Como diria Tchão Carre... A coisa tá feia, a coisa tá preta Meu Deus do céu hein, Gustavo Lima aí é condenado a pagar uma multa Por conta da música bloqueada, eu vou explicar pra vocês Roda a vinheta! A outra é bonito, bom eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí Rapaz, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se você gosta deste canal maravilhoso e também de notícias aí sobre a música sertaneja E do Gustavo Lima né, porque o nome do Gustavo Lima Tá dando o que falar aí nos últimos dias e não tem o porquê a gente não né Continuar essa cobertura de notícias Já que eu vejo muita gente pedindo e querendo também né Lógico, se tiver outras notícias relevantes, podemos dizer de outros artistas A gente vai fazer aqui pra você Quanto não tem de outros artistas, a gente vai continuar fazendo aí Do embaixador Então se inscreve no canal aí, vamos atingir 980 mil inscritos em breve aí Então se inscreve pra você receber os vídeos diários E clica no sininho aí também, tá? E segue a gente lá no Instagram, tá bom? É turma, a coisa tá feia, a coisa tá preta, é verdade Mas ultimamente podemos se dizer que o sertanejo tá com aquela nuvem né, nublada por cima né Pelo amor de Deus, muitas notícias ruins aí, podemos se dizer né Muita gente, a mídia batendo aí em todos os artistas sertanejos Principalmente aí nos principais, com o Zé Neto, o Gustavo Saiu até notícia agora do Luan Santana Que ele foi contratado num show aí, de uma prefeitura do Rio de Janeiro Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu faço aqui pra vocês Mas, saiu hoje, lá na UOL, isso mesmo Quem não lembra desse processo aqui, que o Gustavo Lima foi processado né Por uma pessoa, que diz que o número dela foi exposto aí na música Bloqueado Aqui, 9, 9, 0, 10, 11, 15, 3 Olha, recaído outra vez Não sou cantor não, tá? Mas se você entendeu, você lembrou daquela referência da música aí Bloqueado É capaz de eu cantar aqui o número da música e ser processado pela mulher né Porque, pelo amor de Deus Mesmo não tendo o DDD na música, o Gustavo Lima perdeu aí o processo Sabe qual que é o mais louco de tudo isso? Que eu vou ler aqui a determinação da justiça e da coluna Que ele perdeu aqui na Justiça de São Paulo E do nada, hoje, apareceu outra pessoa Como vocês podem ver aí na Globo Um servidor público de Roraima Processou o Gustavo Lima e pede a indenização de quase 50 mil Por ter o número de celular citado em música Que legal, então o Gustavo Lima Todo mundo que tem o número igual pode processar o Gustavo aí Já que a defesa da Justiça de São Paulo Deu como o Gustavo Lima condenado neste caso Que ele vai ter que pagar um valor que eu já vou ler pra vocês aí Pra mulher aqui de São Paulo Agora surgiu uma pessoa Depois de um ano de lançamento da música Pedindo também 50 mil reais pro Gustavo Lima Em torno a Justiça contra o Gustavo Então se esse número tiver um DDD em cada estado Gustavo Lima tá na roça, ele vai perder tudo Tô entendendo uma nada, né? Confere só o que que tá na coluna Saiu lá no All Notícias, na coluna do Rogério Gentili Será que ele é da família do Danilo Gentili? Bom, o Rogério colocou O cantor sertaneiro de Gustavo Lima Foi condenado pela Justiça de São Paulo A pagar uma indenização de 50 mil reais Isso mesmo Ele perdeu aí Foi condenado pela Justiça de São Paulo Então provavelmente a pessoa é de São Paulo Então o DDD deve ser 011, né? A proprietária de um celular Cujo número é mencionado na música Bloqueado LC disse, né? Deve ser o nome da mulher Luciana Cecília, sei lá Chutei aqui Disse à Justiça que soube que o número do seu telefone Havia sido citado na música Quando, em agosto do ano passado Passou a receber ligações e mensagens De fãs do cantor via WhatsApp Ela afirmou que a situação se agravou Depois que o cantor postou um vídeo Em suas redes sociais Incitando as pessoas a telefonar Para descobrir quem era o proprietário da linha Tal fato gerou uma enxurrada De ligações e mensagens Declarou a defesa da mulher à Justiça Tá, de acordo com os dados do processo A música teve até 15 de dezembro Doze milhões de visualizações No YouTube isso aí já tá muito mais, né? Isso aqui o processo Foi quando, né? Entrou com o processo aí no dia 15 de dezembro A juíza Tamara Rochgraab Matos Disse na decisão que Ainda que não haja indícios De que Gustavo tenha tido a intenção De prejudicar a proprietária Lógico que não Ele não teve a mínima cautela Ao mencionar no refrão de sua música O número de telefone existente Titularidade de pessoa desconhecida A magistrada ressaltou também O fato de ter incentivado os fãs A ligar e mandar mensagens para o aparelho Aquele que por ato ilícito Causar dano a outra pessoa Fica obrigado a repará-lo Afirmou citando o artigo 186187 do Código Civil A juíza não concordou, no entanto Com o pedido para que a música Somente pudesse ser veiculada Com a suspensão do número do celular De acordo com a sentença A determinação seria inócua Uma vez que a música já é reconhecida E está disponibilizada a milhões de fãs Porque a mulher que processou Gustavo Lima Queria que a música saísse do ar L.C. havia L.C. é o nome da mulher, né? Que não revela o nome da mulher aqui Que havia solicitado uma indenização de 105 mil reais Mas a juíza estabeleceu em 50 mil O valor que será acrescido de juros e correção monetária O cantor ainda pode recorrer da decisão Ele não apresentou defesa no processo Procurada pela coluna A assessoria do cantor Diz com o advogado Cláudio Bessas Que o representa Tomou conhecimento da decisão E que vai recorrer Gustavo é o intérprete da canção Que foi composta por Rodrigo Reis Reno Poeta e Quinho Chefão Confira o trecho da música Que está mostrando aqui na coluna E como falei para vocês aí No começo da matéria Um servidor público de 49 anos Recebe quase todos os dias Principalmente nos fins de semana Em Boa Vista O número dele Que tem DDD de Roraima É citado na música E tem gerado transtornos O homem também afirma Que já recebeu conteúdo pornográfico Por mensagem Ele recorreu à justiça Pedindo ao cantor Que pague uma indenização De 48 mil E 400 reais Por danos morais Quem sou eu aqui Para falar que está certo Que está errado Que é um dinheiro alto Um dinheiro baixo Só sei que eu Vou falar um negócio Para vocês aqui Vamos trabalhar turma Que está difícil Oh meu Deus do céu Cada coisa que a gente vê Na verdade Bom turma Então o vídeo de hoje foi isso Deixa o dedo no like E se inscreve no canal A cada coisa que a gente vê Tchau, obrigado Vamos Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau